Oi gente, não, não, não é uma piada de mau gosto, é verdade, está atualmente acontecendo na Suíça. A Suíça se prepara para um worst case cenário, para uma guerra vinda do leste. Acho que é o pior cenário que a gente pode imaginar e espero que isso nunca aconteça, mas a gente tem cada vez mais notícias que diversos países, governos estão se preparando. Hoje nós vamos falar da Suíça, onde não se discute que as forças armadas austríacas não seriam capazes de deter um inimigo que avançasse do leste. O exército suiço tem a certeza que o exército austríaco não vai poder parar um inimigo que viesse do leste. É o que a liderança do exército suiço afirma em seus últimos planos para uma emergência. Os suíços esperam o ataque da área de Bregenz. Bregenz não fica tão longe daqui de Garmens-Bartenkirchen, nem sei, eu acho que cento e poucos quilômetros. De lá então eles dizem que possam esperar uma invasão no caso. Agora eles estão se modernizando com mais de 13,5 bilhões de euros. É, ultimamente. Alguns anos atrás o presidente Trump avisou aos países europeus, aos membros da OTAN que precisam investir mais no seu exército. Falou de um 2% do BIP de cada país que deveria gastar. E hoje em dia nós estamos nisso e cada vez mais os governos aumentam os investimentos. Os suíços consideram que um inimigo vindo do leste poderia romper toda a Áustria com relativa rapidez e ameaçar a Suíça logo em seguida. Lembrando que a Áustria também é neutra. Entre a Suíça e a guerra na Ucrânia estão a Áustria e a Eslováquia. E, portanto, apenas pouco menos de 500 quilômetros da barreira de proteção da OTAN. No ar, o corredor do Tirol, Áustria, já é considerado um ponto fraco militar no meio da Europa em uma situação normal. Porque a força aérea austríaca dificilmente pode oferecer qualquer resistência. Em terra, a situação é semelhante. Não são as forças amadas austríacas que mantêm o inimigo longe da fronteira leste da Suíça, mas o terreno favorável. As montanhas e os vales dos Alpes. E quem já esteve aqui na nossa região, quem já esteve em Tirol, ele deve saber muito bem o que eles estão falando. Porque, realmente, os Alpes, para passar dos Alpes, se torna difícil. Então, realmente, é uma certa proteção para a Suíça. Uma avaliação dura, mas provavelmente bastante realista, da situação de segurança na Europa. Se alguém pudesse desacelerar um grande avanço russo, seriam as montanhas e não os regimentos austríacos. E, para esse pior caso de um avanço através da Eslováquia e da Áustria, o exército suíço agora quer se preparar ainda melhor. As baterias S-400 estacionadas no Tirol devem ser eliminadas, pois desafiam a soberania aérea sobre as zonas de peso pesado. Isso, no caso, se os russos estacionassem baterias S-400 na região de Tirol. Além dos jatos, a artilleria também deve ter um efeito no espaço profundo em médio prazo. Um sistema como a artilleria de mísseis rimas americana está sendo discutido. Um inimigo posicionado além das fronteiras do país deve ser enfraquecido a tal ponto que não seja mais capaz de cruzar o reino. No total, o exército russo, o exército suíço, desculpem, quer gastar 3,5 bilhões de euros em armamento imediato. A questão que surge para mim, talvez também para nós, é a seguinte. O russo é realmente tão malvado. Eu sei que tem gente aqui no canal que tem essa opinião e tem pessoas que tenham a outra opinião. Então, a gente está aqui para discutir e não para atacar um ao outro. Realmente tão malvado ou está sendo feito para parecer malvado para nós? Sempre a questão é essa. Eu acho. Em todos os sentidos. Está sendo vendido para nós do jeito que um certo grupo quer ou isso realmente é verdade? Os cofres do banco suíço estão cheios de dinheiro próprio, estrangeiro e roubado de todo o mundo, que são acumulados, bem administrados ou simplesmente escondidos lá. Mas não é por isso que você está em guerra com eles. Você está fazendo negócios gordos com os suíços, assim como o Adi e todos os outros fizeram naquela época. A gente tem que pensar, tá gente? O que que faz com que os suíços terem esse pensamento? Suíços neutros, né? Suíços grandes cofres de riquezas do mundo todo. E por que as suíças seriam um alvo? Por que eles precisavam se preparar dessa forma? Em termos de estratégia militar, a Suíça é mais insignificante do que qualquer outro país da Europa. Gente, pra vocês, pensem um pouco forte, a próxima no coração, nós estamos tendo cada vez mais notícias nesse sentido e a gente pode observar que cada vez mais nós aqui estamos mais inseguros do que nunca e pessoas que vivem aqui com os quais eu tenho pouco contato, muitos também através dos comentários que eu leio, eles estão cada vez mais nervosos e inseguros também. Falta mais, gente. Uma no coração que isso nunca mais nunca aconteça, mas o dia de amanhã ninguém sabe. Até mais. Tchau, tchau, tchau.